Tá lá menininho, os brinquedos mais caros do mundo, é, vamos dar uma volta around the fucking globe e descobrir cada preço, vem comigo, vem contigo Esse é um brinquedo, uma scooter suspensa que levanta algumas polegadas do chão pra você andar em qualquer terreno, você vai deixar o seu guri ali, coloca gasolina o bicho vai ficar brincando de Star Wars ali, é fantástico e absoluto Custa modestos 15 mil dólares, aproximada fuckingmente 48 mil reais Esse aí o The Family Fun Fitness, você vê ali que era baratinho, mas é uma coisa muito rara Por que? Era um tapete parecido com aqueles que você jogou no Playstation de dança nos anos 90 Só que era na época dos anos 80, era uma coisa rara da Bandai A Nintendo comprou a Bandai e tirou completamente esse The Family Fun Fitness do mercado Então quem ficou, ficou com um objeto raríssimo, custando 22 mil dólares, olha só pra ter esse tapete do NS Temos aqui um Junior Offroader, é isso mesmo, pra criança brincar, nada mais nada menos do que um Mini Hammer na sua casa Que funciona com bateria, gasolina, como se fosse um Mini Carro mesmo, por modicos 30 mil dólares Esse é um Game Boy em ouro cará, que tem ali diamantes na tela, custando 30 mil dólares Pra você jogar o seu original Pokémon Red, com muito estilo e muita grana Acredite ou não, essa combosa rosa aí, é o Hot Wheels mais caro e raro do planeta Ele pode chegar né, que é o Hot Wheels Rear Loading Bomb Bitch, 100 mil dólares Eu disse 100 mil dólares, pra conseguir o Hot Wheels mais colecionável do planeta Essa é uma casa de boneca, que foi construída na Dinamarca, que tem 18 salas, com mais de 3 mil peças de mobiliário feitas à mão Um pai passou 15 anos construindo isso pra sua filha Ela está avaliada em 256 mil dólares Essa de longe é a Barbie mais cara que você já viu O italiano Stefano Canturi fez essa Barbie Doll, que custa nada mais nada menos do que 300 mil dólares Com joias reais, com joias reais e um vestido absolutamente inigualável Até hoje muito vendáveis, essa aqui né, foi a primeira versão do G.I. Joe Rocky Marine Olha só que louco, vale 200 mil dólares esse primeiro G.I. Joe que os colecionadores espumam pra conseguir Um jogador de basquete em tamanho real feito de Lego Rapaz, só faltava os caras fazer a peluga do Mutombo em Lego E encarecer demais o negócio Custando mod, custa 15 mil dólares em Lego E esse jogo de tabuleiro aí, feito com os cristais Svarovics e diamantes Custa essa bagatela de 20 mil dólares pra você ter esse joguinho de tabuleiro aí, tranquilo e calmamente Ou calma e tranquilamente Sem sombra de dúvidas esse é o ursinho mais caro do mundo Com diamante nos olhos e fio de ouro Ele foi tecido nariz, a boca, com pios ali absolutamente do ouro da mais alta categoria E deu que ele custa 195 mil dólares pra você ter um ursinho pra dormir babando nele Esse é um brinquedinho de criança que você desenha ali com aqueles círculos né Muito comum isso, nos anos 80, 90 Mas ali eles cobriram com joias e deu que ficou 1499 dólares Um negócio que era antigão A molecada gosta de um brilhante hoje em dia né Você pode postar nos comentários qual brinquedo que você tem O mais caro que você comprou aí que a galera pode ver e pode virar outro vídeo Essa chupeta de ouro banco com um monte de diamante O bagulho sai 20 mil dólares pro bebê calar a boca Não é mais fácil comprar uma de plastic Esse aí parece um brinquedinho né, vagabundo que você vai dar pra criança ramperar né Mas ele é um Lionel 3360 Burro Crane custou 85 mil dólares, já pensou? Cê dá lá pra criança esbagaçar um negócio desses Cê vai tá jogando 281 mil reais na mão de uma criança É, fale seu joininha e nesse mesmo pique Clica em mostrar que é tio maionese Mude sua vida pra sempre Inscreva-se no canal ZegraK3 Clique no outro vídeo e continue vendo outras coisas muito loucas do Guru Muito obrigado por tudo Fiquem com tudo, aqui tem alegria todos os dias